Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando um presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh 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 Nunca soube dar o amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar, sorrir, vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz, nos diz, nos gestos, jeito Pronto do piscar dos cílios, do convite, do silêncio exibir Em cada olhar guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, péber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos feitos Sinos trilho, a infância ter subverso Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por Em cada olhar Não esqueça de assomar